Oi, oi simers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio do Zodiaculunar E como de prática, como a gente faz sempre, quando a gente cresce, aniversaria, algum bebê transforma em criança Ou, ao contrário, eu mostro pra vocês a modificação E cá estamos nós com a nossa Valentina Como vocês podem ver, o cabelo dela continua esse azul claro Lindo, gente Agora eu vou mostrar o rosto de Valentina pra vocês Gente, eu não mudei nada na Valentina, gente Apenas troquei esse cabelinho Ainda mantive amarradinho quando ela era bebê E coloquei essa tiarinha Olha que coisa mais linda Tem esses olhos azuis Esse tom de pele já estava nela Eu só coloquei a lente azul O cabelo azul E as roupas, gente Ela é linda Linda, linda, linda E olhem só Essa aqui é a roupa casual Essa aqui é a roupa formal Com essa sandalinha que eu muito amo, gente Essa aqui é a roupa atlética Bem bonitinha Combinando com ela também Essa aqui, gente É a roupa de dormir Coloquei essa blusinha aqui Essa blusinha? Não Não é blusinha Essa é uma camisolinha Azizinha E coloquei aqui essas pontuvinhas Que eu tanto amo de coelhinho Essa aqui é a roupa de festa Aqui eu troquei o cabelo Gente, coloquei esse trançadinho Pra ficar um pouquinho diferente E olha as nossas sandálias Que eu tanto amo Que maravilha Não sei se ela vai usar muito Esse traje aqui Mas troquei, né Essa aqui é a nossa roupa de banho Também com essa sandalinha baixinha Olha como é fofinha Gente, com esse lacinho Muito linda também Essa é a nossa roupa de calor Tá? Como vocês podem ver Eu sempre coloco as roupinhas azuis Assim Mas com algumas cores diferentes Tipo esse shotinho aqui Olha que lindo A sandalinha também, gente Super fofinha E aqui é a nossa roupa de frio Olha essa bota, gente Essa blusinha da Minnie Que bonitinho Tem um fofujinho, um bumbum, gente Coisa mais linda Então assim ficou A nossa linda Valentina, gente Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou mostrar pra vocês Ela como alien, tá Vamos lá Vai ser bem rapidinho Porque mal, mal Ela vai ficar vestida de alien Então esse é o traje casual Esse é o formal Esse aqui é o atlético Esse é o de dormir Esse aqui é o de festa Esse é o de banho Esse outro é o de calor E esse aqui é o de frio Ó, também A mesma blusinha Com desenho diferente, gente E com um fluffuzinho no bumbum Então essa aqui é a nossa Valentina Como alien Vamos ver o rostinho Ficou bem diferente Não encontrei o mesmo cabelo De humana, tá Porque é meio que limitado Nem tudo que tem na parte humana Tem na parte alien Tanto quanto roupa Quanto cabelo e tal Então ela ficou assim Mas é a nossa perfeitinha E lindinha Do mesmo jeito Então Aqui está a nossa Valentina Bora voltar pro jogo Que hoje teremos mais Um aniversário De quem? Da nossa Tiffany Então bora lá Retornamos aqui, amores A festa Como vocês podem ver Valentina está com roupinha de festa Então ela está com esse cabelinho aqui Azuzinho Está super linda E no episódio de hoje Teremos os parabéns também Pra nossa linda Tiffany Como a festa falta um pouquinho Pra acabar Pena que não temos bolos suficientes Ai, cortaram outro bolo Senão a gente já podia cantar Um parabéns pra ela Eu vou pedir pra ela vir aqui Fazer outro bolo Vamos ver se dá tempo Vamos ver se dá tempo Da gente cantar o parabéns Pra ela usar aí Dessa Dessa festa aqui Vamos ver Isso Vamos ver se a gente cresce Ela vai se transformar Em jovem adulta Vamos ver aqui E outra coisa aqui também Deixa eu mostrar pra vocês Quem é O pai Da nossa Tiffany O pai da nossa Tiffany É o Colten Né Eu vou pedir aqui Pra nossa Luangra Chamar o Colten aqui Tomara que dê tempo Gente Gente, mas se não der Não tem problema algum Vamos lá Cadê o Colten Aqui Colten Convidar para lote Atual Convida o Colten aí Vamos ver se dá tempo De fazer o bolo Colten chegar Pra gente cantar um outro Parabéns aqui Tomara que dê Tomara que dê E Luangra Por favor Magia Feitiços Esfregatos Limpe isso aí Tá, ele chega logo Então tá bom Vamos se preocupar aqui Com a Tiffany Tiffany Tomara que você consiga Logo esse bolo Filha Pra gente cantar o parabéns Pra você aqui Porque vocês sabem Que como ela Ela já é aqui Ela é uma adolescente Ela é uma jovem adulta Praticamente as roupas Não mudam, né Então aí tudo bem As meninas estão aqui Chorando, gente Meu Deus Deixa eu ver Magia Ah, depois a gente Ver se a gente Consegue arrumar isso aí Ai, tomara que dê tempo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos ver Vamos colocar aqui Aqui Acrescentar velas De aniversário Vamos lá Colocou O que que eu vou fazer? Vou pedir pra todo mundo Vir cá Vir cá Em conjunto Meninas Vir cá Não chorem Eu vou arrumar Já a benção Gente, é muita gente Aqui Ah, e outra coisa Que vocês me falaram Que eu não havia Nem pensado Juro pra vocês E é verdade Não engravida A nossa Luandra Do nosso Caleb Seria legal? Seria Mas o que que vai acontecer? Luandra Vai ter um bebê Que não vai poder Ficar no sol Então Dependendo do que A escorpião For fazer Ela não vai poder Fazer no sol Gente Então ao invés de ajudar Nossa série Vai acabar atrapalhando Então vamos ver Outra pessoa Pra Luandra Engravidar aqui Tá? E vamos lá Gente Cadê esse Librar A suprar velas Peraí Deixa eu trocá-la De roupa aqui Eu vou trocar Pelo MC Command Center Porque senão demora Vamos trocá-la aqui De roupa Pronto Trocou? Trocou Bora lá Gente Agora a vez De Tiffany Crescer aqui Ela não vai nem esperar O pai Vamos crescer Que a gente já Comemora aqui A festa Tiffany Tiffany Vamos lá E parabéns pra Tiffany Ela cresceu Gente Eu coloquei Pra ela ser uma chefe mestra Já que ela vai ter que adquirir A habilidade de culinária Aí Ela é materialista Aqui é o signo dela Que é de touro E ela como jovem adulta Ela tem que ser gastrônoma Aqui gente Gastrônoma E aqui dela Tá praticamente tudo Certinho já A gente só precisa fazer É concluir aqui Fazer ela A atingir aqui A habilidade de culinária Que ela tá no nível 8 Agora vamos fazer assim Chamar pra refeição Chamar todo mundo pra refeição E ainda tô tempo Da festa Que maravilha Do povo comer Gente Quanto bolo Quando eu falo pra vocês Que aqui tá cheio Vocês não acreditam A recompensa Pesta de aniversário Que pena Que a festa Não deu certo Não deu certo o que Tivemos duas festas De aniversário aqui Eu só queria Que o pai dela Chegasse a tempo E pelo que eu vi Não chegou Não chegou E Luanda Tá precisando de usar O banheiro ainda Gente Vai lá usar o banheiro Agora a gente pode Cuidar de cada uma Delas né Cadê nossa Luna Nossa Luna Tá aqui Descendo as escadas Luanda Foi no banheiro Ayla Você precisa usar o banheiro Também Ayla Visericórdia Gente Meu Deus E tá uma zona Aqui nessa casa Jesus Ela vai vir aqui Ó Fazer assistir Como uma campeã A Tiffany Tá com sono Mas tá bem Tiffany Guarda tudo Então vai Vai guardar 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 Ninguém mais Quer comer aqui não Então gente Não vamos engravidar De Caleb Tá gente E de Morgana Também não dá Tem que tirar aqui Acabar aqui Com a reunião do clube Pra todo mundo Ir pra casa Vou desligar Esse aparelho De som Nossa casa Amazona Misericórdia Deixa eu ver Gabriele Você Gabriele Tá com sono Higiene baixa Ela vai vir Tomar uma Não Melhor tomar Ducha Tomar uma Ducha Já era a festa Gente Celina Eita Gente Mortificada Ai meu Deus Que medo Por quê Mulhou as calças Impossível Como é que é Desver Como assim desver De violação de privacidade Alaga de ser besta Vem aqui Aqui acima Melhor Ai Jesus amado Casa cheia Vai tomar uma ducha Toma um banho Com pétalas de rosa Pra melhorar Lavínia Tá precisando De usar o banheiro Cadê gente Ai meu Deus É muita gente aqui Tem que fazer Um banheiro Aqui abaixo Gente Bom não podemos esquecer Que temos aqui Uma parte aqui abaixo Pra ver se eu faço Um banheirinho Porque Não tá dando Não tá dando É muita gente aqui Aff Jesus amado Vou usar E a nossa Valência Não é aqui Que nesse episódio anterior Ixi Também precisa tomar uma ducha Gente do céu Que bagunça é essa Vai tomar uma ducha Quero saber o porquê Luandra tá aqui O que Luandra vai fazer? Cozinhar macarrão Com o que? Ah Luandra Por favor Bom gente Como vocês podem ver Aqui tá uma zona Tá uma bagunça completa Aqui nesta casa Né No episódio anterior Também falei pra vocês Que vocês acham Da gente colocar as meninas Pra trabalharem Né Pra ajudar a mamãe Porque temos pouco A grana aqui Elas podem trabalhar E tudo E vocês me falaram Que seria legal Desde que fosse Na área delas Então a gente vai ver Se eu faço isso Pela manhã Assim que elas acordarem Pela manhã Colocar todo mundo Pra dormir Vou cuidar de todo mundo A gente encontra Um emprego pra Ayla E vamos encontrar Um emprego pra Tiffany Também Já que Tiffany Acabou De se tornar Uma jovem adulta Tá bom amores? É isso Então vou cuidar De todo mundo E eu já volto com vocês Gente Luandra está acordando E pelo que eu vi Tá todo mundo Meio mal aqui Porque tá um cansado Né Tá todo mundo dormindo Só Luandra Que acordou aqui Gente E deixa eu ver Quais são as necessidades Luandra Ela tá só com um pouquinho De fome Gente Vão comer o que tem aí Cara Vocês gostam de ficar Desperdiçando as coisas E eu vou tirar Esses baldes Gente Porque eu não me conformo Com esse monte de sujeira Tá todo mundo dormindo Todo mundo descansando aqui Eu quero acordar A Ayla 5 e 50 Deixa eu ver Como é que a Ayla tá Ayla tá bem Ayla Vamos procurar Um emprego Ayla Porque você não tem Uma profissão Procurar um emprego Vamos procurar um emprego Que eu falei Que eu ia colocar ela Perguntei pra vocês Na verdade Começou o inverno Perguntei pra vocês Na verdade Se deveríamos arrumar Um emprego pra elas Vocês falaram Que desde que não saísse Do que elas precisam fazer Né Vai ter que ser Alguma coisa Focada em ginástica Vamos ver Atleta Olha que legal Hum Ela ganha 28 por hora Das 12 às 7 Domingo Terça Quarta Sexta E sábado Gente Que legal Esse não é meio período É o período inteiro Né Atleta Uma atleta precisa De força física Velocidade Resistência Inteligência Comece uma carreira Em que torcedores Entusiasmados Vão gritar Seu nome Vestir sua camisa E se lembrar De seus feitos Para sempre Ramo de carreira Atleta profissional E fisiculturista Ótimo Para ela Está super bom Então ela Encontrou um emprego Aqui Né Vai ajudar A mami Aí está aqui A Ayla Agora ocupa O cargo De mascote Do time No seguinte local O outro time Esportivo Ela começa Terça Aos meio dia E está contando Para a mamãe Eu vou começar A cor Do ecocenturismo Que legal Vamos aqui Conversar Sobre o clima atual E depois Você vai Comer Vamos ver Tiffany Tiffany dorme Como um anjinho Mas pode acordar Aqui também Vamos arrumar Um emprego Para Tiffany A Tiffany Acordou aqui Vamos fazer A mesma coisa Que fizemos Aqui Com a nossa Ayla Já vamos começar Procurando emprego Vocês já são jovem Adultos Tem que ter A independência De vocês Entre aspas Porque vocês não Vão parar De morar Com humanos Né Hum Vai Procura emprego Tomara que seja Um emprego bom No ramo culinário Deixa eu ver Aqui Culinária Né Gente Vamos lá Culinária Qualquer um pode Preparar um jantar Ou uma bebida Em casa A carreira culinária É para quem Quer subir o nível E ganhar dinheiro Com isso Ramo de carreira Chefe E missólogo Nossa Para que ela trabalha mais Em domingo Segunda Quinta Sexta Esse sábado Ganha 26 Ganha um pouquinho Menos Que a irmã Mas tudo bem Tá numa área Entrou na carreira De culinária Tiffany agora Ocupou o cargo De provedora No seguinte local Preparar Um prato Ela começa Segunda-feira Às 15 horas Então tá São as únicas Nossas jovens Adultas Aqui Então vai lá Vai limpar aqui E aqui aparece Algumas coisas Que precisamos fazer Para ela ficar melhor Né Atingir o nível 2 Na habilidade de mixologia A gente precisa comprar Aquele negócio de mixologia Para ela Então é É Preparar comida Bebida Não começou Mas aí ela faz rapidinho Luandra Limpa aqui Por favor Cadê Esfregados Quem acordou Aqui também Agora Foi a nossa Celina Celina Ela tem que atingir A habilidade de criação E educação Porém ela ainda é Uma adolescente Mas vamos ver Como é que ela tá aqui O nível de criação E educação 1 Né Mas ela pode nos ajudar Depois Valentina Acordou aqui A nossa linda Valentina Ô Valentina Você precisa usar o banheiro Já vai amor Já vem Vai usar Cadê Deixa eu ver Vai usar o banheiro E depois vai comer alguma coisa Que tem alguma coisa Para você comer lá abaixo Tá bom Tá Lavínia Também acordou aqui Lavínia Você amor Qual que é o seu problema Lavínia tá até bem Vai comer um pouquinho Vai comer um pouquinho Yeah Todo mundo aqui Tá bem gente Gente cadê o feitiço Que eu Gente que fofocaiada é essa aqui Para de ficar fofocando Para de ficar fofocando aí Vamos lá Fazer aqui Magia Feitiços Esfregatos Isso Eu quero engravidar a Luandra Ainda hoje E eu vou engravidá-la Daqui a pouquinho Ela vai tomar uma ducha Vamos dar um rolezinho Ela não conhece ninguém aqui Diferente Para a gente engravidar Porque ela não tem engravidado ainda Deixa eu ver aqui Vai que Tem né A gente não sabe Então gente Desculpem Mas eu não vou engravidar do Caleb Porque vai ser muito difícil Porque Ela Não vai poder Ai Ela tem um aqui Ah tá Porque ela não vai poder Digamos que Que sair no sol Abrar essa bruxinha Ai fica meio complicado né Ah ela conhece outras pessoas aqui Sim Hum Deixa eu ver Quem podemos aqui Chamar Que nem Se eu fizesse com o cupo Nico Poderia ser uma sereia Não sei Mas acho que a gente já tentou Uma vez com o cupo Nico Eu não lembro Eu quero sair com ela aí gente Então depois que ela tomar banho Vamos dar um rolezinho tá Quero engravidar ela rapidinho aqui E você tá aí Por que você não faz o seguinte mulher Nada de água não Ai porque agora começou a nevar Jesus Vamos aqui ó Vem aqui vender 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 E vender E vai se exercitar Existar sim Isso Eita Londra Que sujeira hein E você moia vai limpar ó Deixa eu ver aqui Cuidar de roupas Vixe Tá cheio de roupa aqui Bom vamos com o Luandra Gente Dar uma viaginha Vamos Vamos passar um pouquinho Com a Luandra E ela tá com calor Acreditei se vocês quiserem E eu quero levar ela Até algum lugar Que eu ainda não fui Gente Algum lugar Que eu não tenha ido ainda Mas eu acho que aqui ó Pautas salgadas É bom pra ela também Bora lá Tá e chegamos aqui Com a nossa Luandra Eita a Luandra já vai fazer Alguma coisa lá dentro O que ela vai fazer Bater um papo com Eliott É um negocinho Eliott É um homem É um menino Jovem adulto Missólogo Ai que bonitinho Que ele é Vamos então Bater um papo com ele Vai ser ele mesmo Uma apresentação Alegre Menina Pode ser ele mesmo Ele é jovem adulto Tem carinha de bebezinho Mas ele até que é bonito Caraca Ele daria certo Pra uma das meninas Gente Por exemplo Pra Ayla Ou melhor A gente pode engravidar De quem? Dele Dele Do Vladimir Cachão É Vai ser dele Vamos fazer o seguinte Vamos aqui Fazer um elogio sincero Eu quero trazer Alguém pra cá Vai ser a Ayla Vou trazer Ayla Pra cá E a Ayla Pode começar um romance Com isso A gente super combina Gente Ele também é jovem adulto Ele é novinho Assim é bonito Vamos aqui Amigável Apresentação educada Meu Deus Agora é mãe e filha terríveis E vamos se focar aqui De gravidade Vladimir Será que ele vai dar Uma boa pensão Pra gente? Gente Vamos perguntar Vamos perguntar se ele é Soutras A gente sabe que não Mas tá valendo E Ayla vai aqui Olha que bonita E Ayla Amigável Alegrar o dia Ah Eu queria ver Será que a mãe consegue Fazer o feitiço Pra ele se apaixonar Pela filha Vamos ver Magia Feitiços Apaixona Tá Ayla Ela vai fazer o feitiço Pra ele Se apaixonar Por Ayla Caraca Vamos ver Como é que vai ser isso aí Vamos ver isso Oh Tá muito paqueirador Olha lá Olha Ayla Ayla Gente Rolou Rolou Já rolou romance Caraca E Ayla Será que Ayla Já tem esse poder De Apaixonar Alguém Gente Eu acho que não Né É Eu acho que Também Eu acho que ela precisa Pelo menos conhecer A pessoa Vamos ver Que aí fica mais fácil Pra própria mãe Né É O cara É O cara Apaixonado E tudo Fazer uma pergunta Audaciosa Tá Fez amizade Vamos ver Gente Se rola Não Eu acho que não Na verdade Eu acho que a Ayla Ela tem que treinar Um pouco mais Dos seus poderes Pra poder estar fazendo isso Né Mas tudo bem A Ayla Mamãe fez Fez apaixonar Por você Amigável Abraçar Que romântico Cantada Romântico Trocar número de telefone E romântico Cadê o que eu coloquei? Tá Bate um papo Vocês ficam aí Tá Que agora eu tenho que me preocupar aqui Quer dizer Vou me preocupar Quer dizer Gente Eu vou continuar esse romance Só no próximo episódio Porque já tá Passando do tempo aqui O vídeo Tá bem longuinho Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio No próximo episódio Então A gente vai engravidar Luandra novamente Dessa vez Do Vladimir Caixão E se eu não me engano Por aqui Temos uma matenha Se não tivermos Levamos ele pra casa Tá ok E como vocês viram Agora a Ayla Já encontrou Alguém pra sua vida Gente E ele é bonitinho Elliot Elliot William Olha que nome lindo Gente Ó Muito bonitinho Esse casal Vocês não acham É isso Amores Se você não deixou Seu like ainda Tá esperando o que Clica aí no like Pra eu saber Que você tá gostando Desse vídeo Se você traga mais Tá Não deixe de se inscrever No canal Se você é novo por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Do canal Denise é Gamer Um beijão E Tchau Tchau Tchau